Pega aí. Já viu o novo cooler? Cooler Turbo. Cooler Turbo 3000. Ó. Só os amigos. Cooler da pão. Capete o quê? De ruim. E aí, Zuliane. Um beijo. Tá ruim o PS5. Cara, mas ele sempre viveu aqui. Tá de cabeça pra baixo? Sei lá, meu irmão. E tem cabeça pra baixo? Aí, pra mim é tudo igual. Tá errado? Eu sei lá, essa porra. Então, é desvio que o PS5 é desvio. Tá de cabeça pra baixo, meu amigo. Tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo, meu amigo. Você tá achando estranho, hein? Ah, tranquilo Puta que pariu, mano Eu ficava burro Tô tendo que entrar aqui, velho, pra te xingar Ô, velho, mas bicho Eu já ia te avisar na foto que você mandou Eu já ia Gente, isso ainda tá... É por isso que eu tava achando estranho A posição do cabo, eu não vi o logo do PS5, não Qual é a portada de cabeça pra baixo? Vou mandar pro Joel Vou mandar pro Joel Que se foda Vou mandar pra ele aqui agora Rapaz, ele tá vendo aí, velho Aqui, ó Eu vou Mas, velho, ninguém nunca... Cara, como é que eu vou adivinhar? Se eu cheguei, botei, confusão na pele, acabou-se É pra fuga, mano E qual porra, mano, ele tá de cabeça pra baixo? O sangue desceu pra cabeça, né? Tenta rodar o jogo agora aí Tá, vamos voltar, né? É porque... Você tava jogando a Final Fantasy? Eu tava tentando, pô Mas aí descobri que o videogame tava de cabeça pra baixo O que foi que eu adivinho, velho? Como é que você... Ah, é porque a parte grande... Entendi A parte grande, ela tem que tá pra cima, né? Caralho, Fabio Tá do LED O LED? Tá tranquilo Não, os cabais, você não entende Eu achei estranho que da última vez o cabo tava embaixo mesmo Joelzinho aqui, ó Mas precisa, velho Ô, Jabu, cadê os amigos, pô? Não, o Jojo é amigo É, mas precisa saber dessas coisas, pô Ah, caralho O SMzinho tá queimando teu videogame É, mas precisa saber Ah, caralho Ah, caralho E aí Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho